O pessoal é radicalmente contra esse projeto que acaba com a gratuidade do ensino nas instituições oficiais em casos que especifica, no caso, mestrados profissionais e lato senso. Em primeiro lugar, porque esse é um princípio constitucional, ou seja, a gratuidade do ensino, do estabelecimento de ensino oficial. O que está se colocando aqui chama-se privatização e isso vai na contramão do que nós queremos, que é expandir o sistema público de ensino no nosso país, tanto da educação básica quanto superior, quanto a pós-graduação, porque inclusive nós carecemos disso, 80% do sistema hoje está na mão do setor privado, na área de graduação. E aqui quer se acabar com esse sistema. E quero, dialogando com todos os parlamentares, dizer, no Chile de Pinochet se privatizou todo o ensino superior. Os estudantes vão na rua pedir para os turistas darem contribuições para pagar mensalidades escolares em instituições oficiais, públicas. E sim, sim, e agora, no governo Bachelet, está se revertendo, depois de uma grande mobilização de todos os estudantes da área educacional do Chile. Segundo lugar, o candidato democrata Bernie Sanders, nos Estados Unidos, está tendo como principal bandeira, lá nos Estados Unidos, a gratuidade do ensino em todos os estabelecimentos oficiais de ensino que é cobrado nos Estados Unidos. Ou seja, é uma tendência de luta, de reivindicação. Aqui, onde se mais precisa de ensino superior, pós-graduação, especialização e assim por diante, nós vamos cobrar o ensino superior. Cobrar é romper com o princípio constitucional da gratuidade do ensino, é privatizar, é interesse econômico acima da educação, pública, gratuita e de... Para falar contra o deputado Zé Carlos, aleluia. Quero deixar claro o que é que nós estamos votando e o deputado que me antecedeu é contra. As universidades do mundo todo, as públicas e as privadas, tem os cursos estruturados e os cursos de pós-graduação, os latos censo e os cursos livres. Em todos os lugares do mundo, por exemplo, o MBA empresarial é factível e que a universidade arrecade fundos para isso. Eu fico abismado que neste mundo ainda existam partidos que sejam contra a universidade pública promover um curso que não é um curso regular, é um curso de pós-graduação, é um curso de extensão e poder com isso arrecadar recursos. Eu tenho que, inclusive, comemorar, como professor universitário, o fato do governo ter evoluído e não estar contra isso. Isso é para ser unanimidade. Ainda bem que ficou só o pessoal contra. Só o pessoal contra. Isso é um avanço para o Congresso brasileiro. É um avanço para a educação brasileira. Agora, na minha universidade, os cursos que têm convênio com empresas, os cursos que são possíveis arrecadar alguns recursos, são aqueles que estruturam os departamentos, são aqueles que compram computadores para os departamentos, são aqueles que viabilizam o funcionamento regular dos cursos de graduação, são aqueles que prendem nas universidades os talentos. Essa coisa de isonomia, o conceito de público, não pode ser restrito na visão dos comunistas. Os comunistas, quem prefere... Eu não conheço nenhum deputado, nem nenhuma deputada que tenha mandado o filho fazer pós-graduação em Cuba. Ninguém faz pós-graduação em Cuba, porque lá as universidades são de pós-graduação na Bélgica, na Holanda, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, na França. Países que avançam. A França é um dos países onde tem mais presença da educação pública, na Inglaterra. E lá, quem vai fazer o NDA, quem vai fazer a pós-graduação, o LLM, paga por isso. Na Inglaterra, os cursos de pós-graduação são fontes de receita, não só para a universidade, são fontes de receita. Não, não só para a universidade, não só para a universidade, são fontes de receita.